O único cara que tinha fome no negócio era eu. Eu precisava desse campeonato. Aquilo não tem preço. Porque se você ser tricampeão no mesmo time, é muito difícil, cara. Vai ficar pra sempre, né? Puta, imagina o Sotelê vendo eu ganhar três títulos brasileiros. Ele ia ficar enlouquecido, cara. Ô, Murci, você pode gravar um Aqui é Trabalho? Pô, é uma puta de uma chatice, meu. Nós tivemos muita dificuldade em 2006. Porque você sabe, São Paulo vinha de competições, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial. E quando isso acontece, as pessoas se acomodam um pouco. E os jogadores estavam acomodados, como esse São Tec também. Então, o único cara que tinha fome no negócio era eu. Porque eu tava voltando pro São Paulo, né? Que é, realmente, a minha casa. E eu precisava desse campeonato, né? Mais que todos eles, porque os outros tinham já Libertadores, o Campeão do Mundo. Eles tinham tudo, né? E eu não tinha nada ainda. Então, pra mim, era fundamental essa conquista. Porque aí depois as pessoas começam a acreditar em você, né? E quando você ganha o primeiro, os caras acham que você é vencedor também. E aí, a segunda não é tão difícil, entendeu? Mas o primeiro foi muito complicado. É, o que mais difícil foi esperar, né? Aquela coisa da ansiedade. Eu não sei se era dois minutos, um minuto. Mas muito chato, né? A gente não podia festejar porque tava complicado lá o negócio. Então, isso é o que marcou bastante. O time já era muito forte. O time já era, meu... Já tinha um time de... Que era muito difícil dos times de avessar ganhar da gente. Era muito complicado. Tinha um padrão de jogo já definido já há muito tempo, né? Que já vinha com o Alto Ori. Depois eu também pus um pouquinho meu trabalho. Tinha uma defesa muito sólida. Era difícil de fazer demais gol na gente, né? Então, o nosso time era muito forte já no que diz respeito à filosofia implantada de futebol. Do Botafogo, né? Do Rio de Janeiro. Você lembra bem que nós ganhamos um jogo duríssimo lá. O Kuka era treinador do Botafogo, inclusive. Um estádio cheio, né? Eles deram líderes. Então, aquele jogo marcou ali uma mudança total que ainda não saiu. A gente foi pro título, né? O nosso começo de 2008 foi muito duro. Porque a eliminação arrebentou com a gente, né? E por outra vez remar, pô, era difícil pra caramba, cara. A gente foi muito bem em convencer e passar aos jogadores que ainda era possível. Porque a gente vinha de dois títulos, entendeu? Então, era questão de você encaixar jogos e você poderia fazer a diferença, né? E dos três times, esse era o que tecnicamente não era o mais forte. Era o mais fraco dos três. Só que esse era um time que virou competitivo. Era um time que, pô, sabia o que queria. Além disso, de chegar no segundo turno com 11 pontos atrás do Grêmio, nós tivemos problemas, por exemplo, no último jogo lá em Brasília. Que criaram aquele clima danado contra a gente. Que criaram o que? A Madonna quer ingresso. E tava muita confusão. E eu reuni os jogadores, né? E no meio do campo, isso eu não esqueço nunca, né? Para a moçada é o seguinte. Eles podem fazer o que quiser. Mas amanhã a gente não sai daqui sem o título. Isso é nosso. É questão de honra nossa. Eles vão entrar pra história do São Paulo. Porque nunca ninguém foi campeão aqui. Porque não era um time tecnicamente muito, assim, acima da média. Então tinha que ter alguma coisa diferente. E a força desse time era mental, né? Todo mundo quer saber por que esse gesto, né? E por que ficou aqui a trabalho. Porque o que aconteceu é o seguinte. Aquele campeonato foi muito duro, você sabe. E quando acabou o jogo, pô, eu tava super nervoso, né? Tava desgotado. Tava arrebentado. Aí entrou um cara, um repórter. Aí ele virou pra mim e falou assim. Pô, Muricy, você tem muita sorte, né, meu? Eu virei pra ele e falei. Tenho sorte, meu? Você tá de brincadeira, cara. Trabalho pra caramba. Recuperar esse time não foi fácil. E você acha que eu tive sorte? Aí ele falou assim. Então o que foi? Aí veio um negócio na minha cabeça. Eu falei. Porque aqui é trabalho, né? Eu falei. Puta. Hoje, por exemplo. Eu vou em aeroporto, vou no supermercado. Muricy, você pode gravar uma aqui é trabalho? Eu falei. Puta. É uma puta de uma chatice, meu. Sabe, eu tenho vergonha disso, mas ficou marcado. Nós ganhamos o jogo lá em Brasília. Primeiro que o nosso avião veio balançando, né, cara? Os caras com cerveja e o caramba, tricampeonato. Nós chegamos aqui em Guarulhos, aí a NAC, né? Falei lá, vocês aqui não podem descer por dentro do aeroporto. Eu falei. Mas por que não pode descer? Vão quebrar tudo. Uma confusão. Meu, e a gente bravo pra caramba com os caras. Como é que, porra, nós vamos sair por as portas do fundo, cara? Torcida há três anos aí, feliz pra caramba. O aeroporto lotado de gente, de criança, o caramba. Eu falei. Não é possível, meu. Aí, pô, se decidiu que não podia passar. Aí foi por trás e era um alambrado, assim. A gente ia passando com ônibus. A torcida enlouquecida, cara. Em cima do alambrado. Criança, assim, sendo apertada no alambrado. Chorando pra caramba. Aí, me deu um negócio na cabeça. Eu falei. Para esse ônibus aí, meu. Foi uma loucura. Tava meio, sei lá. Tinha tomado uma cervejinha já. Falei. Para esse ônibus, meu. Para. Para o ônibus. O Juvenal enlouqueceu com o olho desse tamanho, né, meu. E eu falei. E ele falou. O que foi? Eu falei. Para o ônibus, cara. Eu falei. Deixa eu conversar com os jogadores aqui. Para esse ônibus aí, cara. A motorista parou. Aí, fui lá no banco. Falei. Olha os moleque, cara. Olha a torcida nossa. Tá chorando, cara. Nós vamos sair por fundo. Não vamos sair. Então, eu pedi um favor para vocês. Vamos pegar o troféu. Nós vamos descer todo mundo. E nós vamos lá no alambrado conversar com as pessoas. E abraçar as pessoas. E dar a mão para as pessoas. E dito e feito, né, meu. Quando nós descemos, foi uma loucura. Você estava, meu. O alambrado se mexia, cara. Parecia que ia cair tudo aquilo. Porra. É uma loucura, cara. Aquilo não tem preço. Aquilo não existe. Não tem preço. Vai ficar para sempre, né. Esses três títulos, para mim, é muito importante porque... Primeiro que é meu time, né. Eu cheguei com 9 anos de idade nesse time, né. Saí da primeira vez porque não estava bem. Ele não estava formado ainda. A verdade é essa. E meio que prometi. Falei, vou ter que vir aqui um dia voltar para minha casa e ganhar, né. Porque não tem outra saída, né. E você ganhar três. E eu também penso muito nele em relação a isso. Falei, putz, imagina o seu teleiro vendo eu ganhar três títulos brasileiros. Ele ia ficar enlouquecido, cara. Ele ia ficar, putz. O que eu fiz, o que eu pensei, deu certo. Porque se ia ser tricampeão no mesmo time, é muito difícil, cara. Jogador que se acomoda. Jogador que vai embora toda hora porque é valorizado. E a gente formava um novo time. É muito complicado. Então, para a gente, para a minha cabeça, foi a coisa mais marcante da minha vida. Eu sonho muito com o São Paulo. Não sonho com outros clubes, mas em São Paulo eu sonho muito. Isso é o que eu mais sonho. Que eu estou no Murumbi, mas eu sonho até jogado e jogando ainda. Impressionante o meu sonho de estar no Murumbi. Nem no CT, a Barra Funda não. Mas num Murumbi direto. Num Murumbi direto. Ou eu dirigindo ou eu jogando. Eu quero que fique isso para sempre mesmo. Eu acho que vale ser lembrado que aqui, ó, é muito trabalho, meu. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tchau. Tchau.